Gostaria, primeiramente, de destacar a relevância e a importância para o Estado do Pará, a parceria com o BNDES, que se consolida com o principal parceiro, agente financiador para as estratégias de Belém, diante do desafio de ser sede da COP30. Em 2020, tivemos a oportunidade de avançar para que, em novembro, possamos já firmar contratos com o banco que visam, primeiro, a estruturação urbana para a nossa capital. Nós estamos falando de investimentos em saneamento, em abastecimento de água, em mobilidade urbana, em novas vias, investimentos em parques turísticos para a nossa capital, investimentos em melhoramento da malha e dos serviços de transporte coletivo para a nossa cidade, em apoiamento para a redução das emissões a partir do consumo de energia elétrica dos prédios e logradouros públicos. Além disto, também tratamos de apoiamento para a iniciativa privada com o intuito de melhoramento das estruturas físicas da rede hoteleira e da rede de serviços, bares, restaurantes da capital, para que, com isto, nós possamos ampliar a oferta destes serviços, melhorar a qualidade do ambiente receptivo de nossa capital e encontrar soluções de hotelaria. Portanto, a agenda com o BNDES passa por investimentos diretos em infraestrutura que deixam legado para Belém e para a região metropolitana, passa por investimentos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e permitam que Belém chegue em 2025 com um Estado e uma cidade com reduções e neutralidade de suas emissões e passa por ir deixando o legado ambiental e, por outro lado, também deixar o legado à iniciativa privada construindo e viabilizando oferta de crédito, oferta de recursos para que a rede de serviços possam ser implementados e ampliados em Belém.